E eu me chamo Marinette, uma menina como as outras, mas tem uma coisa que ninguém sabe, porque eu tenho um segredo. A minha vida é divertida e me mantém sempre na ativa. Se o mal vier nos atacar, eu dou um jeito de nos salvar. Estou sempre por aí, não sou o mesmo de fugir, quando a noite cai, esteja por aqui. Estou sempre por aí, não sou o mesmo de fugir. Estou sempre por aí, não sou o mesmo de fugir. Estou sempre por aí, não sou o mesmo de fugir. Estou sempre por aí, não sou o mesmo de fugir. Bibs Chicken Crispy só R$ 3,90. Com batata mais bebida, ele sai por R$ 1,90. Peça também pelo delivery.